A presidenta Dilma Rousseff participa amanhã em Porto Alegre da entrega oficial à população do Programa Integrado Socioambiental, o PISA. O ato marcará a inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto da Serraria. Hoje a Prefeitura apresentou os detalhes sobre o programa. Com a entrega das obras que compõem o Programa Integrado Socioambiental, o PISA, como a Estação de Tratamento de Esgoto Serraria, Porto Alegre tem a sua capacidade para tratar esgoto triplicada, passando de menos de 30 para 80%. Dos 81 bairros, o sistema abrange 27 totalmente e 30 parcialmente. Nós executamos 140 quilômetros de redes coletoras de esgoto, nós reformamos duas estações de bombeamento, construímos outras sete, nós temos 14 quilômetros de emissários subaquáticos e nós temos mais 5 quilômetros de interceptores feitos. Quer dizer, obras no valor de 470 milhões de reais. Estamos entregando hoje, enfim, amanhã, para ser mais preciso, essa estação, exatamente por simbolizar isso. É o fim de um conjunto de obras que levou sete anos para serem realizadas. O Lago Guaíba vai se livrar de 135 mil metros cúbicos por dia de esgoto sem tratamento. Nós vamos começar a reduzir a carga que o Lago Guaíba recebe, que não é só na cidade de Porto Alegre, é toda a região metropolitana, né? Mas isso já melhora em muita qualidade. Os gaúchos consomem mais de 8 litros de agrotóxico por ano, segundo dados do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. É quase o dobro da média nacional. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa propõe uma indicação expressa no rótulo de alimentos que tiverem algum tipo de veneno em sua composição. A maioria dos produtos à venda no mercado já possuem a sua composição no rótulo. A medida é prevista em lei nacional referente ao direito do consumidor. Mas desde o ano passado, tramita na Assembleia um projeto de lei de autoria da deputada Marisa Fórmulo para que essa norma se estenda aos produtos com agrotóxicos. Você vai a um mercado e você encontra o produto orgânico identificado. O que tem o transgênico tem um T mesmo que é muito pequeno. Mas o que tem veneno, o que tem agrotóxico, não diz nada. Para o coordenador do RS Sustentável, a lei nada mais é do que a garantia do cidadão de saber o que está consumindo. Agrotóxicos oferecem todo tipo de risco nervoso, carcinogênico e várias outras doenças degenerativas, inclusive agora ligado ao autismo. Nós temos o direito de saber que nós estamos pondo em risco a nossa vida e poder optar por comer sem ou não. Ou o que está, porque as pessoas também podem ser alérgicas, quer dizer, todo componente que está dentro do alimento, ainda mais os artificiais, tem que estar claramente denominado. A Federação da Agricultura do Estado e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura informaram que vão se manifestar sobre o assunto somente após analisar o projeto de lei. Um projeto que tramita na Câmara dos Deputados pretende flexibilizar o horário de exibição da Voz do Brasil, no ar desde 1935. Além disso, outra proposição quer transformar o programa em patrimônio cultural brasileiro. A Abert, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, lançou uma campanha para flexibilizar o programa radiofônico A Voz do Brasil. O horário deve ser definido pelas emissoras entre 19 e 22 horas. O compromisso social que as emissoras têm de levar a informação na hora que acontece, quando acontece nos grandes centros e médios centros urbanos, em que o espaço das 19 às 20 tornou-se precioso, a sociedade precisa de informações. As pessoas não vão mais dormir seis da tarde, como faziam na época do Getúlio Vargas, quando a Voz do Brasil começou, mudou muito, mudou muito o país. E também, claro, por se tratar de um horário nobre, o faturamento. É um momento de vender publicidade por um produto maravilhoso. Para a Abert, a flexibilização, além de ampliar o tempo de transmissão do programa, oferece alternativas para o ouvinte. Quando se flexibilizou aqui no Rio Grande do Sul por ordem judicial, e evidente não poderia ser diferente, foi uma flexibilização aberta, livre, e as emissoras colocavam no horário em que queriam colocar. Então, sabemos, três da manhã, cinco da manhã. Que ela seja flexibilizada ou não, depende de algumas circunstâncias, que haja programas mais interessantes ou mais importantes para aquele momento. Mas uma coisa é certa, não podemos deixar de ter um espaço para que o Estado, não o governo, o Estado, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, possam dizer sua palavra para a população brasileira. O Conselho de Comunicação Social do Senado Federal decidiu fazer uma audiência pública sobre a alteração do horário fixo há quase 80 anos. Eu sustento que não é adequada essa flexibilização. Por quê? Porque pulveriza e segmenta de modo inadequado este programa. Uma das características da comunicação social eletrônica é a capacidade de atingir milhares de pessoas e, ao mesmo tempo, de modo que se formem laços sociais e se estabeleça uma futura interação. No Senado Federal também tramita um projeto que transforma a voz do Brasil em patrimônio cultural e imaterial. Além disso, o texto obriga a transmissão em todas as emissoras públicas ou privadas de segunda a sexta-feira, entre 7 e 8 da noite. Aprendi a ouvir a voz do Brasil na universidade, que os professores sempre nos indicavam, nos recomendavam como um bom padrão de rádio e jornalismo e eu passei a ouvir, não que eu seja um ouvinte assíduo, mas quando eu tenho oportunidade, se o rádio está ligado, eu continuo ouvindo ali e fico sabendo do noticiário. Ele pode ser visto como um patrimônio cultural e material porque a existência desse programa na vida brasileira, na nação brasileira, já vem de décadas e ele integra a cultura brasileira. Uma paralisação geral na Argentina afetou a maioria dos voos das capitais brasileiras para Buenos Aires nesta quinta-feira. Conforme a Infraero, dois voos da Aerolíneas Argentinas foram cancelados no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. As informações são da Síntese Web, editada em parceria com a Telesur. A mobilização foi convocada pelas principais centrais sindicais do país e deve durar até a meia-noite. O chefe de gabinete do governo argentino, Jorge Capitanich, classificou como antiquada a estratégia dos trabalhadores, mas reconheceu o direito à greve. Segundo ele, os organizadores pretendem paralisar os transportes e sitiar os grandes centros urbanos com um grande piquete nacional. As perspectivas das relações comerciais e culturais do Brasil e do Estado com a Polônia. Este é o tema do Frente a Frente desta noite, com o embaixador do país europeu em Brasília, André Breiter. Participam da bancada Elisa Maligevski, repórter da TV Pampa, Patrícia Comunelo, repórter do Jornal do Comércio, e Danilo Ucha, colunista também do Jornal do Comércio. Algumas cidades gaúchas têm mais de 90% de habitantes descendentes de poloneses e fortalecer relações com o Estado interessa à nação do leste europeu. Como a Polônia é um grande produtor mundial de embarcações e plataformas navais, as relações podem se estreitar a partir do porto de Rio Grande. Como dizem os angolanos, apetrechamos os barcos com uma tecnologia de qualidade superior e acho que isso, como a Polônia já está em alguns estaleiros do norte, presente aqui no Brasil, no sul, onde a presença até, por essas razões que explicaram, seria até mais natural, acho que é um bom lugar para começar um empreendimento. O Frente a Frente vai ao ar logo mais às 10 da noite, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura 107,7. No domingo é reprisado às 9 da noite apenas pela TVA. Veja a seguir. Serviço Telefônico de Prevenção ao Uso de Drogas registra quase meio milhão de atendimentos em 10 anos de funcionamento na capital gaúcha.